Saudades de casa? Da fazenda? Do Rio, do Brasil, da fazenda. Da fazenda. Bom, do Rio eu não posso sentir saudade porque eu mal conheço. Mas agora vai conhecer. E ter os seus pés. É incrível uma coisa assim. Finalmente eu vou conhecer a grande casa. A casa de Roberto Stein. A casa de Roberto Marinho Stein. É sua também. Ah, eu não vou saber ser dona de uma casa inteira, não. Eu só tive um quarto em toda a minha vida. Vai saber, sim. E mais. Vai saber ser dona de tudo. Principalmente de mim. De você eu faço questão. Mas só de você. Todo cuidado é pouco. Eu só vou esperar Marinho e volto em dois dias. Você, Leonor, tome conta de toda essa gente. Principalmente de Tião e Isabel. Que quando estão sozinhos parecem cão e gato. Fique sossegada, dona Emília. O senhor também volta dentro de dois dias, seu Miguel. Eu não sei. Acho que não. Isso não é de sua conta. Miguel ainda não resolveu se vai ficar no Rio ou se volta. Mas eu volto. Posso lhe garantir. E não quero ouvir reclamações na minha volta. Vamos. Vamos, seu Pedro. Vamos para a estação que o trem não vai custar a sair. E esse seu automóvel não me merece muita confiança. Vamos, tia. Tchau, tchau. Música Cada vez é assim, esse automóvel não anda de um lado para o outro sem parar pelo menos uma vez. Vamos gente, vamos ajudar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Roberto? Certo. Eu estou bonita? Você? Ah, o que foi? Eu perguntei se eu estou bonita. Claro, claro, está muito bonita. Bobagem, uma coincidência. Está linda, está muito bonita. Eu falei alguma coisa errada? Não, não, claro que não. Há alguma coisa nos seus olhos, Roberto? Eu não sei, um brilho, uma centelha, qualquer coisa que eu não conhecia. Mudaram de cor? Agora, Alice, isso é impossível. Alice? Marina, você me confunde. Marina, claro. Escute, meu bem. Eu acho que não adianta esconder de você o que aconteceu. É uma coisa muito natural e você compreenderá sem nenhum problema. Claro que eu compreendo. Você se lembrou de Alice, da sua primeira esposa. É, foi isso, mas... Deixe-me dizer o porquê. Eu e Alice nos casamos em outubro. Como nós dois. E chegamos à viagem de Lodimão em dezembro. Há 15 anos atrás. Só que da Europa. De repente... Você me perguntou... Estou bonita? É incrível. Mas Alice me fez essa mesma pergunta no camarote do navio há 15 anos atrás. Muito bem. Uma coincidência e você trocou meu nome. Não há nada de mal nisso. Claro que não. E para finalizar... Ela me disse... Mais ou menos como você me disse agora. Meus olhos estavam... Diferentes. Com um brilho diferente. E eu disse... Ora, Alice, isso é impossível. Foi isso. Ah, meu querido. Você se preocupou tanto com isso. Por quê? Confundir as coisas, trocar o nome das pessoas... Não é nenhum crime. É uma distração. E depois, com tantas coincidências... Agora responda direitinho olhando para mim. Eu, Marina Stein. Eu estou bonita? Linda. Como não existe outra igual.